Eu tô cavando igual uma arrombada Vocês tão ouvindo? Lava Ai, falei? Ai, é aqui mesmo Ai, que susto It's my reflexes in banana I always drop when it's in my hands Oh, I almost died Também, Kaká, eu moro Dar um pulo minha mãe I live to jump scare my moms